Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A Petrobras divulga daqui a pouco o plano de negócios e gestão para os anos de 2018 a 2022 com a presença do presidente Michel Temer. Vamos agora ao vivo conversar com o repórter Pablo Mundin, que tem mais detalhes para a gente. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. É isso mesmo. A cerimônia de logo mais vai ser lançado o plano de negócios e gestão da Petrobras para o período entre 2018 a 2022. De acordo com a previsão da Petrobras, vai ser investido quase 75 bilhões de dólares nos próximos cinco anos. Ainda segundo a estatal, o plano de negócios e gestão confirma que a Petrobras vai continuar priorizando projetos de exploração e produção de petróleo no Brasil. Do total de investimentos, 81% serão destinados para a área de exploração e produção. O restante, cerca de 13 bilhões de dólares, serão para refino e gás natural. Eu volto com você, Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E hoje, durante teleconferência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, as agências de classificação de risco evitaram antecipar uma posição sobre alterações na nota do Brasil. Henrique Meirelles explicou a situação fiscal e econômica do país e o adiamento da votação da reforma da Previdência Social para fevereiro. É uma sessão de atualização para as agências da evolução, não só da socioeconômica do país, mas fiscal, principalmente, e a questão da votação das reformas, particularmente da reforma da Previdência. Não procede a informação de que teria havido uma antecipação de qualquer movimento de rating, seja de tal grade ou upgrade, quem sabe. Então, na realidade, o que fizemos foi uma atualização para as três agências. Eu expliquei exatamente qual foi a razão e a dinâmica da votação da Previdência ser marcada para fevereiro. O ministro disse ainda que considera natural que haja uma atualização na avaliação das agências após o adiamento da Previdência para fevereiro. O aumento na confiança de empresários e consumidores na economia fizeram a Confederação Nacional do Comércio revisar para cima a projeção de vendas no Natal. Inflação baixa e queda de juros explicam o cenário positivo para o comércio. De acordo com o IBGE, a prévia da inflação oficial acumulada no ano é a menor desde 1998. A decoração natalina é um verdadeiro convite às compras. Eu amo Natal, acho que a decoração, essa iluminação toda, remete a algo muito bom. Então, eu gosto muito e, lógico, convida a gente a comprar mais. Há poucos dias do Natal, os corredores desse shopping em Brasília estão movimentados. Nas lojas, o consumidor olha cada detalhe antes de decidir o que comprar. Eu dei uma olhadinha e tenho pesquisado também. Eu fico sempre olhando as mesmas lojas, os mesmos preços, para ver se tem alguma liquidação, alguma coisa, para ver se fica bom para comprar. Mas uma coisa é certa, presente não pode faltar. Eu comprei normalmente para a família direta, filhos, esposa e algumas lembrancinhas para alguns colegas. O Natal é a data mais lucrativa para o comércio. E este ano, o otimismo está ainda maior. Segundo o levantamento da Confederação Nacional do Comércio, as festas de fim de ano devem movimentar cerca de 35 bilhões de reais. O maior avanço nos últimos cinco anos. O número representa um avanço de mais de 5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom momento é reflexo de um cenário de recuperação da economia. A prévia da inflação oficial, divulgada pelo IBGE, fechou o ano em 2,94%. É a menor taxa acumulada desde 1998. Segundo o presidente da Federação do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal. Outros fatores também influenciam o otimismo neste Natal. A economia começa a dar esses sinais de crescimento em razão das reformas que foram feitas, das que se avizinham, de algumas atitudes do governo. Por exemplo, a liberação das contas inativas do Fundo de Garantia, agora do PIS e Fim Social. Tudo isso foram medidas que melhoraram a credibilidade, tanto dos empresários, a confiança, como também dos consumidores. Os empresários começaram a melhorar os seus estoques, a acreditar num bom resultado desse fim de ano. E os próprios consumidores, mesmo aqueles que estavam reticentes, começaram a comprar mais. Então a nossa expectativa é de crescimento. E ainda sobre o comércio no Natal, neste ano as vendas pela internet prometem ganhar ainda mais espaço. De acordo com dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o comércio virtual deve ser o principal meio de compra utilizado pelos brasileiros neste fim de ano. Mas é preciso ficar atento a algumas dicas antes de navegar na rede e fechar negócio. Quem explica é a repórter Beatriz Albuquerque. Roupas eletrônicos, livros, brinquedos para o filho. Érico compra de tudo pela internet. Principalmente agora em tempos de festas de final de ano. Ele prefere fazer as compras dos presentes na tela do computador, ao invés de enfrentar shoppings e comércios lotados. E ainda garante que economiza bastante. Geralmente os preços pela internet são melhores do que nas lojas. Isso é uma coisa que você pode verificar. A questão do preço se destaca, eu acho. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito apontou que as pessoas estão fazendo como érico. Comprando mais pela internet. O comércio eletrônico deve ser o principal meio de compra para o Natal deste ano. Mas é preciso estar atento a algumas dicas para garantir que os produtos cheguem com segurança à sua casa. Desconfio do que está muito barato. Quando tiver um preço que é fora do mercado, aquele produto ali que está muito chamativo em decorrência de um preço muito baixo, verifique se aquele site existe, se aquele site tem o CNPJ ali registrado, se tem o endereço físico daquele fornecedor para que haja uma reclamação, se preciso for. Busque informação nos órgãos de proteção à defesa do consumidor, PROCON, Ministério Público, aqui no Ministério da Justiça e também na internet. Jogue o nome daquele site para saber se ele é de boa índole e se ele atende o consumidor. Quem usa o comércio eletrônico tem direitos específicos que garantem mais segurança na hora de comprar. Quando o consumidor compra pela internet, ele ainda tem o adicional de ter o direito de arrependimento, estipulado pelo Código de Defesa do Consumidor. O que é isso? Quando o consumidor adquire o produto virtualmente pela internet, quando o produto chega na sua residência e ele vê que aquele produto não é do seu agrado, por exemplo, comprei uma blusa que eu não gostei, ele tem o direito de devolver aquele produto dentro do prazo de sete dias, a partir do momento da chegada desse produto à sua residência, sem que nenhum ônus seja imputado a ele. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.